A sua plural, a sua digital, a sua plural, a sua digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano, nós gostamos de cuidar de você. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. Programa que é idealizado, pensado, projetado com muito carinho para trazer muitas informações importantes para a sua vida, para o seu dia a dia, para que você possa cuidar da sua saúde e cuidar da saúde das pessoas que você ama. Em cada programa, nós trazemos um tema diferente. E hoje eu confesso para vocês que eu estou super interessada no tema que nós trouxemos, porque, afinal de contas, falar sobre saúde mental, falar sobre os caminhos da psicologia é sempre muito interessante e, claro, desperta aí grandes curiosidades. Então, eu já preparei muitas perguntas para a nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos receber a Natércia Carneiro. Ela é psicóloga clínica, hospitalar e neuropsicóloga. Vocês viram que eu tive que pegar cola aqui, né? A lista. E nós vamos falar um pouquinho sobre a neuropsicologia versus recuperação pós-traumas. Então, fica por aqui que o programa hoje está imperdível. Natércia, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao Muito Mais Saúde. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu quero agradecer, porque a gente sabe que é uma agenda corrida. É corrida. Uma agenda cheia. E a gente sabe que quando o profissional de saúde consegue um horário para vir aqui conversar com a gente, é sempre muito especial. Sim, mas é importante também. A gente faz parte. Tirar esse tempinho. Porque através dessa nossa conversa, a gente vai levar informação para quem está em casa. Sim, sim. E aí a gente acaba agregando bastante. Exato, exato. Para começar, eu queria saber como a psicologia entrou aí na sua vida. E também porque você escolheu aí essa especialização em neuropsicologia. Tá, vamos lá. A psicologia, eu acho que ela surgiu muito cedo na minha vida. Posso dizer que desde a infância, né? Nas relações com os amiguinhos. Eu era aquela que estava sempre ali intermediando. Porque todo mundo tinha que ficar bem, dividir o tempo com um coleguinho, com o outro. E aí na adolescência isso ficou mais evidente. Porque aí você acaba sendo aquela assim, ah, me ouve, aconselha. E aí eu fui me despertando esse interesse. Até dentro da família também. E aí partiu, né? O meu interesse pela psicologia começou por aí. E depois eu também, assim, na minha área de trabalho, fui trabalhar num hospital, numa função administrativa. E aí também, né? Voltou esse interesse, né? Logo assim, no início da vida adulta. E aí eu não tive dúvidas. Eu falei, bom, é a psicologia mesmo. Na época eu até fazia informática. Porque os anos 90 ele foi muito marcado, né? Realmente. Pela informática, né? Pela tecnologia. Então eu me interessei ali também, mas eu vi que aquele universo não era pra mim. E a psicologia me chamou de novo, né? Quando eu me vi, eu estava atuando numa área totalmente diferente dentro do hospital. Eu falei assim, não, eu tenho que me especializar nessa área pra, de fato, atuar com esse trabalho. E aí foi onde eu mergulhei na psicologia. E às vezes a gente costuma dizer por aqui que a profissão às vezes escolhe a gente. E aí quando você começou a falar, a gente faz uma linha do tempo, uma viagem no tempo. Sim. Você vê lá na infância, já havia algo que já chamava a atenção pra essa área. Claro que eu não tinha o menor conhecimento. Não, a gente vai seguindo o fluxo. Sim. E você disse uma coisa muito interessante. Anos 90, vamos todo mundo aprender ali, entrar no curso de informática. Sim. Vai ser o buro, vai ser o auge, vai ser a profissão do futuro. Sim. E tinha muito incentivo em relação a isso, né? Verdade. Você falou, muitos cursos, todo mundo queria aprender a manusear o computador, era algo muito novo aqui no Brasil. E aí eu despertei esse interesse, mas logo em seguida eu falei, não, não me vejo atuando nessa área. Uma área tão técnica. Sim. Pra alguém que tem verdadeira paixão por essa área. Que é humana. Exato. É muito legal isso. Exato. Agora, e a especialização em neuropsicologia? Quando que você despertou aí? Então, não foi logo assim de início. Primeiro, eu fui fazer uma especialização em psicologia hospitalar, né? No qual eu atuo também até hoje, né? Por isso que eu falei clínico, hospitalar e neuropsicologia. Eu peguei a cola aqui, né? Porque são as áreas de atuação, a área de saúde, a área que me desperta interesse, que eu gosto, que eu tenho paixão. E aí eu fui fazer a psicologia hospitalar no Rio, né? Na Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro. E aí, desde lá, eu venho com esse interesse na neuropsicologia. Mas, assim, nos últimos anos é que eu me aprofundei mais. Porque eu fiz a especialização e agora eu tô fazendo o mestrado. Olha. Então, atendo muitos pacientes nessa área. Então, foi aí que a neuropsicologia entrou na minha vida também. Muito bom, muito bom. Aí a gente pega essa linha do tempo, é muito gostoso, né? Agora, como a psicologia e a neuropsicologia trabalham juntas na recuperação pós-trauma? E aí, quando a gente fala pós-trauma, a gente tá falando de um acidente vascular, a gente tá falando, inclusive, de um acidente mesmo, onde a pessoa teve algum trauma, não é verdade? Sim. E aí, eu queria entender como que a psicologia, a neuropsicologia, ela pode atuar nesse paciente? Sim. Aí, eu recebo pacientes de várias causas de traumas, né? Pode ser um acidente, como você falou, acidente de moto, de carro. Ou caiu na rua. Pode ser por conta de uma cirurgia também, que deu um trauma. O AVC também. Então, assim, a atuação, a psicologia com a neuropsicologia, ela se complementa, né? Porque a psicologia é o estudo do comportamento humano, dos processos mentais, né? De um indivíduo ou de um grupo. E a neuropsicologia, ela vai mais a fundo. Ela vai procurar entender como que o cérebro, como que o cérebro, né? O nosso cérebro, ele é afetado pelas funções cognitivas. Olha... Memória, atenção... Que a gente logo percebe que pós-trauma existe sempre ali, nem sempre, mas quando existe uma sequela, ela vem em seguida dessa falta de memória. Sim, nós chamamos de sequelas cognitivas, né? Que elas vão afetar essas funções cognitivas, né? Cada um de um jeito. E o neuropsicólogo, ele vai identificar, né? O papel da neuropsicologia é identificar quais funções estão comprometidas pra poder atuar em cima disso. Com esse paciente. Sim. Olha que interessante. Agora, quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no dia a dia da sua profissão? Sim. Da questão da neuropsicologia? Isso. A neuropsicologia, ela não é muito, assim, conhecida. Então, a gente, né, faz um papel, assim, psicoeducativo. Tem isso. Educar, assim, é informar as pessoas, por isso que é importante, né, o seu programa estar falando, estar abordando esse assunto, pra informar as pessoas sobre o trabalho da neuropsicologia. Esse é um grande desafio hoje, né? Sim. Pra gente poder divulgar. O desconhecimento, né, fala assim, psicologia, neuropsicologia, você é neuro, você é psicóloga, é o quê? Me ajuda, né? Me ajuda. Sim, então a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia. Da psicologia. Né, que ela vai mais a fundo, como eu disse, avaliando esses processos cognitivos, que são essenciais pro comportamento humano. Então, se a gente se comporta de tal maneira ou de outra, é devido a essas funções cognitivas, né, de autonomia, de as emoções ali agindo, né, no nosso comportamento, nos nossos atos, nas nossas escolhas, no nosso cotidiano de uma forma geral. E quando tem um trauma, essas funções são comprometidas. Entendi. Né, umas mais, outras menos. E quando você identifica isso lá, né, no atendimento, né, no consultório, existem exercícios? Como é que vai ser essa virada de chave? Sim, então, aí pra cada paciente vai ter uma estratégia. Olha. Né, nós temos, assim, atividades, propostas pra aquele indivíduo de acordo com o que ele está apresentando. Então, primeiro a gente faz, assim, essa anamnese, que todo profissional de saúde faz uma anamnese inicial pra ouvir as queixas, né, ou então já vem encaminhado pelo neurologista ou pelo psiquiatra, que vem indicando essas funções, né, que podem estar comprometidas. Eles realizam também, assim, ressonância, exames de imagem, né, que também ajudam muito a nortear esse trabalho. E a gente vai atuando junto com esses profissionais. Olha que interessante. Né, o neuropsicólogo, ele não consegue trabalhar sozinho. Quando há uma queixa, né, hoje eu tava até conversando com uma paciente que tem uma queixa de TBH, e ela vem encaminhada de um neurologista, né, então, assim, ele... Fez exames básicos lá. Sim, pode fazer uma avaliação neuropsicológica também, tá, então, às vezes eu até já recebo pacientes com avaliação neuropsicológica, em outros momentos eu faço avaliação também, mas, é, a gente identifica e trata, né, tenta, assim, tornar essas funções mais funcionais, mais adaptativas... Pra trazer qualidade de vida pra esse paciente. Pra trazer qualidade de vida pra esse paciente, uma melhor qualidade de vida pro paciente. Ótimo. Então, todo mundo atuando junto pra que ele possa ter um resultado melhor. Sim, pra ter um resultado positivo, né, ele conseguir interagir melhor nos seus relacionamentos, no trabalho, com a família. Entendi, porque passou por um trauma, já tem toda essa bagagem. Sim, mexe muito com o emocional do paciente, todo trauma, né, eu vejo isso muito no hospital também, principalmente, assim, em ambiente de CTI, a gente vê muito isso. Como que os pacientes ficam frágil, afetados, né, aquela mudança de comportamento, então, assim, é muito importante esse trabalho multidisciplinar, também, né, pra gente poder ajudar esse paciente na reabilitação. A gente chama de reabilitação, no meu caso, neuropsicológica, pra habilitar esse paciente, aí retomando, né, as suas funções do dia a dia. Nossa, muito interessante, porque quando a gente fala, é o que você disse, esse desafio que você tem, era uma das principais perguntas que a gente, uma dúvida que a gente tinha por aqui, que eu acredito que seja dúvida de quem tá em casa também, então, eu acho que é um desafio levar pras pessoas, né, é como é o funcionamento, né, e realmente, é neuropsicóloga, né, se eu falasse só neuropsicologia, que as pessoas iam se questionar. Sim. Então, é importante se apresentar. Qual a diferença, né? Se apresentar como psicóloga, clínica, hospitalar, pras pessoas entenderem que é realmente uma especialização. E a neuropsicologia, ela não trata só das questões de neuro... assim, ah, tem algum trauma? Não, não é só de trauma. Entendi. Tá, pode ser um... Outras coisas no comportamento que podem... Isso, pode ser um TDAH, né, pode ser um Alzheimer, né, eu tenho pacientes com Alzheimer, até esquizofrenia também, que tem um resultado muito positivo dentro dessa abordagem neuropsicológica. Nossa, muito interessante. Claro que eu tenho umas perguntas, mas vou chamar o intervalo rapidinho, tá bom? Gente, o intervalo é rapidinho, já, já a gente está de volta, não sai daí. Conheça a Dentec, uma clínica conceita em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos. Equipamentos de última geração. Um laboratório próprio de prótese dentária. Diversas especialidades em um só lugar. Trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal. E garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo sempre. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes. E regularizamos o seu e-social. Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei. E conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. Eu sou aluna Estácio. Aqui é mais que uma graduação. É uma experiência. Experiência, Estácio. E aí, me conta. Quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10. Ai, que chique. E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo. Esse aí vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência, Estácio. Você profissional desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho. Faz Estácio. O que você espera encontrar em um hospital? Uma emergência 24 horas com o menor tempo de espera? Profissionais de excelência. Tecnologia que traz segurança e rapidez nos atendimentos. Humanização e cuidados com você e sua família. Nós, do Hospital Serrano, somos comprometidos com sua saúde e seu bem-estar. Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Voltamos do intervalo e o nosso assunto continua firme e forte por aqui. E eu tenho que me segurar, né, Natécia? Porque no intervalo eu quero ficar fazendo pergunta também. E aí a curiosidade vem. Eu falo, não, vamos segurar a pergunta para na hora da gravação. Para que as pessoas possam ter acesso a sua resposta, né? Eu queria te perguntar como a neuropsicologia ajuda na recuperação após traumas cerebrais, especificamente como o AVC. Como que pode ser essa atuação? Então, né, o paciente, às vezes, quando ele tem o AVC, ele pode ter um comprometimento transitório ou permanente. Mas, assim, de início a gente não pode, né, precisa se fazer exames, avaliações, né, dos especialistas, como o neuro. Tem todo esse acompanhamento ali primeiro, né? Sim, então, assim, assim que logo o pós-trauma é muito incerto. A gente não pode afirmar muita coisa. Entendi. Cada um vai reagir de um jeito, não é verdade? Exatamente. Cada um tem seu tempo, cada caso é um caso. Então, recentemente, por exemplo, eu atendi um paciente que teve um AVC e ele estava me contando que ele teve uma fazia. A fazia é quando você não consegue falar, ou você quer falar e não consegue, né? Ele teve um bloqueio nessa questão da linguagem e ele não conseguia nem se movimentar e nem falar. Mas isso logo após? Logo após. É, isso. Tanto antes quanto após. Nossa. Porque, né, ele foi... Foi um sinal que ele teve. Isso, isso. E aí, assim, tem casos que são transitórios e outros... Que vão exigir. Que vão ter alguma sequela, seja física ou cognitiva mesmo. Vai depender da área do cérebro que for afetada. Então, né, os exames de imagem ajudam nesse sentido, né? Porque aí o profissional está qualificado para ver as áreas afetadas, né? E esse trabalho em conjunto, né? As equipes médicas, né? Os psicólogos, fisioterapeutas. Todo mundo em conjunto ali trabalhando para reabilitar esse paciente, né? Para ele voltar a ter algum tipo de mobilidade, de desenvolvimento cognitivo novamente. Para ir fazendo essa recuperação. Sim, mas isso é gradual. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente tem pressa, né? É. Nossa. Está tão bem, mas assim, isso não está indo, não está fluindo. Mas existe um processo, né? Tem um caminhar aí. Sim. Às vezes o paciente quer uma resposta imediata. É, mas eu vou ficar com essa sequela? A família também fica muito... Ansiosa. Ansiosa, questiona, fica receiosa. Então, esse acolhimento da família também é muito importante, né? Então, a gente também tem que fazer esse trabalho de orientação às famílias. E chamar a família para ajudar também. Para pegar junto. Isso. Para participar do processo também. Entendi. Você deu um exemplo de um paciente que chegou logo em seguida. Existe um prazo? Vamos supor, tem alguém que está assistindo a gente que já passou, né? Teve aí um AVC, tem um ano, dois anos. Essa pessoa pode procurar o atendimento com você? A neuropsicologia vai ajudar? Sim. Com certeza. A gente tem atividades desenvolvidas para cada caso. Assim como esse, né? E aí a gente pode ajudar a estimular esse paciente nas áreas afetadas. Que vai chegar com essa queixa específica. Ah, mas teve uma morte de neurônio, onde foi afetado, é irreversível. A gente ouve muito isso. Ok, aquela área pode ser irreversível. Mas a gente tem uma função cerebral, que é a neuroplasticidade. Olha. Que ela tem, assim, a função de modificar as funções cerebrais. Então, aquele caminho que o neurônio faria para alcançar aquela área... Normalmente, né? Que já está danificada, né? Ele vai mudar o percurso. Olha. Ele pode mudar o percurso. Mas para mudar, a gente precisa de exercício específico. Precisa de estimulação. Entendi. E aí é que entra mesmo a neuropsicóloga. Sim, aí é que entra o trabalho do neuropsicólogo. Gente, olha que massa. Sim. Então... Mostrar que existe outro caminho. Existem outros caminhos. A gente não vê isso na fisioterapia? Muito. O paciente teve uma sequela motora, não está andando. Sim. Tem casos que são irreversíveis. Mas tem que estimular para ter uma mobilidade, para ter ali alguma reação que saia daquele estado que o paciente está. Então, por isso que continua fazendo, por exemplo, a fisioterapia ou outros exercícios. Então, a neuropsicologia também trabalha com essa estimulação. Não faz o exercício para o corpo, mas às vezes esquece de fazer o... Exatamente. Vem tudo daqui, né? Vem tudo daqui. Os comandos do nosso corpo, eles são cerebrais. Entendi. Inclusive as emoções. As emoções interferem muito... Nessa recuperação. Nesses tratamentos. Então, a psicologia, ela atua nessa área, trazendo essa especialidade também, que vai aprofundar, que vai poder mexer melhor com essas funções. Olha, é muito interessante isso. Sim. Porque é algo que a gente fala muito aqui, já recebi muitos fisioterapeutas aqui. Eu falo que fisioterapia, eu sou apaixonada, né? E a psicologia também, né? Tem um carinho especial. E é importante que as pessoas entendam que é necessário a gente cuidar desse... Fazer esse equilíbrio. E anda junto. Da saúde mental com... Não é um paciente numa reabilitação neuropsicológica, né? Se ele tem alguma sequela motora, por exemplo, também, a gente vai atuar junto com o fisioterapeuta. Olha que massa. Por exemplo, no hospital, a gente atua muito junto. Olha, o paciente tá se queixando disso. E aí, a gente leva um pro outro pra que haja esse trabalho em conjunto. Pra gente atuar com essa equipe multidisciplinar pra ajudar esse paciente. Nossa, muito interessante. E no consultório, a gente faz também essa comunicação, né? Pra poder também... O paciente tem esse acolhimento e esse tratamento integral. Que uma coisa só não funciona. Não funciona. Tem que tá tudo juntinho. Sim, tem que tá tudo alinhado. Alinhado. Tem que haver essa comunicação entre os profissionais. Muito bem. Agora, quais são os aspectos psicológicos importantes na recuperação pós-trauma? Qual o aspecto que você acha que é mais importante aí? O quais, né? Porque às vezes são muitos os aspectos direcionados nessa recuperação. Sim. Eu atendi recentemente um paciente que teve uma queda. Né? A queda, assim, caiu. E aí, eu cheguei... É mais comum do que a gente imagina, né? É, eu cheguei pra fazer o atendimento, ele estava... Nem se mexia. Porque ele não queria sentir dor. Então, ele não queria sentir dor, porque tava muito recente. Ok. Né? A analgesia ali, as medicações ainda não tinham feito o efeito esperado. Ok. E ele também ficou com medo de mexer e piorar. Olha... Porque ele não sabia, ninguém sabia a gravidade. Se tinha quebrado, se tinha fraturado, ninguém sabia. Né? Então, assim... Ele fez uma defesa, o aspecto que ele trouxe pra ele. Eu estou imobilizado. Vou me defender aqui. É. E eu falei com ele, olha, você... Calma, você não tá totalmente imobilizado, né? Você pode falar comigo, você tá me vendo, você tá ouvindo. Eu comecei a trabalhar com ele os sentidos, outros sentidos. Olha que interessante. Se não, né? Essa questão da função motora, que ele estava muito focado na função motora. Com medo, né? Na mobilidade dele. E aí, no outro dia, ele já era outra pessoa. Olha que mágica. Ele já estava, claro, os remédios também fizeram mais efeito, mas ele já estava com menos dor. Ele já estava mais independente. Olha que interessante. Mais seguro. Por isso a importância dessa análise aí. Dessa orientação também. Dessa orientação pro que fazer. Agora, fala pra gente quais são os momentos mais gratificantes que você vivenciou ajudando pacientes em sua recuperação. É claro que devemos ter uma lista muito grande. Tem bastante. Mas se você puder falar um exemplo pra gente, pra gente aquecer o coração, é bom demais, né? É. É um exemplo. Tem pacientes, assim, que eu acompanho, por exemplo, com Alzheimer. Ah, foi diagnosticado com Alzheimer. Aí a pessoa leva um balde de água fria, porque é uma doença que não tem cura, né? E ela tem uma progressão. Mas se você fizer um acompanhamento psicológico com essas atividades de orientações neuropsicológicas, com o psiquiatra, com o neuro... Com essas ferramentas a favor, né? Se essa pessoa é ativa, isso que acontece muito, né? Então tem casos, não vou citar um, né? Pra não ficar uma coisa, assim, muito individual. Mas tem casos, nesses casos do Alzheimer, que os pacientes conseguem... Dar uma estacionada, né? Paralisa, ali estaciona o Alzheimer. Tem redução de medicação. Ai, gente, que coisa boa de ouvir, né? Sabe? Ah, eu tô esquecendo muito. Então anota. Vamos fazer um outro caminho. Ah, isso aqui, eu tenho dificuldade. Então vamos tentar fazer outra coisa? Ou então vamos tentar fazer isso de outra forma? Isso é muito gratificante na sua profissão. E aí quando retorna a consulta, eu pergunto, conseguiu? Consegui. Ai, olha que delícia, né? Então isso... E essa parte é muito gratificante. É muito gratificante. Você vê a evolução. Eu quero muitos exemplos. Mas olha, esse é um que traz um calorzinho no coração da gente. Sim. Quantas pessoas estão passando por esse diagnóstico agora, né, gente? Ou assistindo a gente, ou que você conheça aí. Olha que interessante. É, tem muitos casos. Saber que existem caminhos onde a gente pode dar uma... Desacelerada nessa... Aquela parte ali que foi comprometida, existem outros caminhos, né? Como eu citei antes, essa questão da neuroplasticidade. Ela vai encontrar outros caminhos. Não aquele, vai encontrar novos caminhos. Olha que ótimo. E aí o paciente tem uma resposta muito positiva, adaptativa pra essa questão dele. Muito bem. Agora, será que você pode deixar uma dica importante aí pro pessoal de casa, relacionada aí à saúde mental? Eu comecei o programa falando que eu tenho verdadeira paixão por falar sobre esse assunto, porque é esse equilíbrio. A gente cuida do corpo, mas também tem que cuidar da nossa mente, né? Sim. Qual dica você deixaria pra quem tá assistindo a gente? Então, a dica que eu deixo é assim. Se você tem alguma perturbação mental, alguma alteração de comportamento significativa, você percebeu alguma... Ah, tô com prejuízo de memória, de atenção, né? Então, você pode procurar a psicologia pra ajudar nesse sentido. Olha que massa. Porque aí você vai falar, assim, dos seus conflitos internos, do seu momento de vida, às vezes, que tá um pouco bagunçado, né? Então, fica a dica, né? Você procurar um profissional da psicologia, né? Pra poder te ajudar a organizar isso aí. Organizar suas emoções, seus sentimentos, né? Pra você ter aí uma melhor qualidade de vida, ser mais feliz no seu dia a dia. Pedir ajuda, né? É tão importante, né? Pedir ajuda é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente... Ah, eu converso com o meu vizinho, com um amigo... E são opiniões, assim, muito diferentes. Verdade. Então, uma opinião profissional, ela vai ser neutra. Sem julgamento, né? Sem, assim... Prejuízos, assim, de relacionamento, né? A gente sabe diferenciar, né? O paciente da pessoa, né? Do que ela representa. Então, assim... O profissional tá preparado pra isso, né? O profissional está preparado, né? Pra orientar essa pessoa. Ótima dica. E é claro que a gente quer saber como a gente faz pra te encontrar. O pessoal que tá assistindo, onde a gente te encontra. Então, eu trabalho em diversos lugares, mas, assim... A minha residênciazinha é o meu consultório, né? Então, ele fica na Alberto Browne. Central, né? Sim, número 4, sala 310. Então, as pessoas podem entrar em contato ou podem ir lá também. O número de telefone você pode deixar pra gente? Posso. É o 22-999-17-22-17. Manda uma mensagem já pra marcar aí um... Essa anamnese, esse bate-papo. Então, a gente deixa esse alerta pra todo mundo, né? Sim. Que a saúde mental é tão importante. Sim. Hoje, especificamente, a gente falou aí da neuropsicologia, que eu achei interessantíssimo. Esses exercícios, essa plasticidade. E eu falo que a gente sempre tem o que aprender na vida. Então, eu acho que se você teve esse trauma, teve um problema, existe um outro caminho. Sim. Pra isso, a gente tem aí essa especialidade tão bacana. Por isso, você se encantou. Sim. Descobri, hein? Sim. É, a gente tem novos caminhos, né? Muito bom. Então, isso abre, assim, oportunidades que você não imaginava antes. Porque não tinham tantos estudos nessa área. E agora, né? Eles estão percebendo, assim, como que o paciente saiu desse trauma? Porque ele foi estimulado, porque ele encontrou um novo caminho. Olha. Então. Excelente. Essa área de atuação é muito bacana. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Porque a gente sabe que é difícil conseguir um horário na agenda, mas você conseguiu dar uma apertadinha pra estar aqui. Pode contar comigo. Nessa agenda. Sempre que possível. E trazer um assunto tão importante, né? Então, agradeço aí a sua presença. E parabéns pelo seu trabalho. Ah, obrigada. Obrigada. Bom demais a gente poder levar pra quem tá em casa um pouco de informação. E eu agradeço pelo pessoal que tá em casa, porque eu também aprendo bastante por aqui. Sim, a gente tá sempre aprendendo, né? Informação é sempre bem-vinda. Nunca é demais. Nunca é demais. Todo mundo aí cuidando da saúde é a nossa missão. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até breve. Tem muito assunto aí. Tem muito assunto aí. Com certeza. Eu gosto já de deixar meio que amarradinho, sabe, gente? Com o convidado. Porque ele vem, entrega um material. O nosso tempo é curtinho, mas a gente sempre faz tudo aqui com muito carinho. Pra que você possa cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama também. Então a gente fica por aqui. Até o próximo Muito Mais Saúde. Beijo. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Tchau, tchau. Beija, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.